Meus irmãos, minhas irmãs, neste mês das vocações, temos a considerar, especialmente no dia de hoje, neste primeiro domingo do mês, a vocação sacerdotal, vocação ao sacerdócio, o dia do padre, portanto. Quero recordar, em primeiro lugar, que o dia do padre coincide com o dia da festa, sempre a comemoração do grande padroeiro dos padres, que é São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos no começo, era assim a igreja o considerava, mas depois já estabeleceu o padroeiro de todos os sacerdotes. Modelo de padre, como foi São João Maria Vianney, a sua lembrança sempre desperta em mim, o que escutei do Santo Padre, o Papa, hoje bem-aventurado, João Paulo II, quando foi a Ars, e ali esteve numa reunião com todos os bispos da França e os sacerdotes numerosíssimos que ali se apresentaram. E ele deixou um pensamento, uma frase muito feliz, que pode ser uma lição, uma mensagem, uma luz para todo padre, e para mim especialmente, o Santo Padre João Paulo II, dizia em Ars, Jesus Cristo estabeleceu a sua residência, fixou a sua residência aqui em Ars, no tempo em que aqui vivia e trabalhava João Maria Vianney. Penso que esta frase de João Paulo II poderia ser uma bandeira, uma luz para todo sacerdote. Cada um na sua colocação especial, na sua missão que Deus o destinou, quem dera que nós todos padres pudéssemos viver o que o Papa dizia de São João Maria Vianney, em Ars, onde ele foi pároco. Jesus Cristo fixou a sua residência em Ars, no tempo em que aqui vivia e aqui trabalhava João Maria Vianney. Vamos celebrar com este pensamento o dia do padre e ir pensando em primeiro lugar que é de fato uma vocação. Entre todas as vocações, é uma vocação especial. Vocação especial por mérito do padre? Absolutamente não. Por graça de Deus, por desígnio de Deus para a sua igreja. Nós lemos no apóstolo São Paulo, Deus nos convocou com uma vocação santa, não por causa de nossos méritos, mas em vista dos desígnios que ele tem. E que desígnios tem em Deus com relação à sua igreja? Desígnio de salvação e de santificação de todos aqueles que fazem a sua igreja? E desígnio de salvação para todos os que não conhecem ainda suficientemente Jesus Cristo para se santificarem? Eis aí uma vocação, sacerdócio. Mas sendo vocação é um dom de Deus, sem dúvida. Dom que Deus concede a nós, sacerdotes, a todos os padres, convocando para uma missão especial na igreja e no mundo. Dom. Dom é um presente de Deus. A igreja e aquele que foi convocado para esta missão. E quem dera que nós todos padres pudéssemos dar testemunho ao povo de Deus que vivemos o sacerdócio como um dom. De fato, era também o padre João Maria Vianney que assim dizia, eu não sou nada, mas tenho consciência de ser um dom de Deus para o povo, para o mundo. Creio que poderíamos pensar assim, na humildade do conhecimento de si, quem sou eu? Sou nada. Mas, tenho consciência de ser, ter sido escolhido para ser um dom de Deus ao mundo. Eis aí, meus irmãos, minhas irmãs, o que nós poderíamos dizer inicialmente sobre o padre. Mas, creio que o dia do padre deve ser, para toda a igreja, a oportunidade de primeiro rezar pelos sacerdotes. Se há na igreja alguém que, quase diria, exija a oração do povo de Deus, este é o padre. Pela grandeza da missão que ele exerce, pelas exigências que lhe são impostas de cumprir a sua missão e de viver o sacerdócio. De tal maneira que o povo possa orgulhar-se do padre que tem. De fato, é uma graça para o povo poder dizer que felizes somos nós pelo padre que Deus nos deu. Ora, para isto, rezemos pelos sacerdotes. Se há alguém, portanto, que mereça uma atenção carinhosa de todo o povo de Deus, sem dúvida, é aquele que ele escolheu para ser ministro de Cristo e distribuidor das graças de Deus. Rezemos, portanto, pelos sacerdotes. E resumindo, rezemos para que todos os sacerdotes, em primeiro lugar, sejam padres dignos, padres bons, padres fervorosos, padres que deem testemunho de pessoas conscientes de uma escolha. E escolha é privilégio, escolha é dom, escolha é sinal da bondade de Deus. Rezemos para que todos os sacerdotes sejam dignos e bons, zelosos na sua missão. Cheios de amor no exercício da missão e cheios de zelo nesta missão que Deus lhes confiar. O zelo é propriedade do amor. Se a pessoa tem muito amor no seu sacerdócio, na missão que a providência lhe confiou, o zelo é a sua primeira manifestação. Zelo é solicitude para com o povo de Deus. Rezemos nesse sentido por todos os sacerdotes. E que todos possam realmente realizar tudo que Deus destinou para as suas mãos, para os seus lábios, para a sua vida. E falando disto, nós temos aqui presentes o que ainda recentemente, esse grande e simpático Papa Francisco nos falava lá no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude. Coisa mais linda, entre todos os pronunciamentos dele, foi a locução aos bispos do Brasil, onde ele se referia a todos os sacerdotes e tinha ali mensagens que vale a pena ter diante de si para aprofundar. Na simplicidade dos termos e na riqueza do conteúdo, tem uma mensagem muito própria para todo o padre e explicitamente para o padre. Naquele sermão, naquele discurso, naquela locução que ele fazia aos bispos do Brasil. Vamos rezar por todos os sacerdotes. Que todos sejam dignos do dom que receberam. Sejam responsáveis diante da vocação especial que tiveram. E todos sejam dignos do povo que Deus ama e que o povo seja servido por padres que respondam de fato, João, de generosidade na sua vida à missão que receberam para desempenhar. Rezemos por todos. E aqui o Dom Alberto escreveu uma carta a todos nós, pedindo que, neste dia, até quem pudesse dispor do seu tempo, fosse visitar este ou aquele padre, sobretudo da sua paróquia, que ela visita fosse o testemunho da sua amizade, do seu carinho pelo sacerdote que tem. Vamos, portanto, viver pelo menos aqui, interiormente, nós todos, a vida de amor, de carinho, por todos os sacerdotes, rezando por todos eles. E eu terminaria a minha reflexão como o Papa Francisco gostava de terminar as suas palavras lá no Rio de Janeiro. Última palavra. Rezem por mim. Assim seja. Obrigado.